Queremos aproveitar o momento para falar com vocês sobre esses 40 dias que convivemos. Esses vídeos ultrapassaram todas as barreiras que nós imaginávamos. Várias igrejas estão usando os vídeos para passar com os casais, com as famílias. Irmãos estão passando para amigos. Outros estão reunindo grupos de amigos no WhatsApp, compartilhando e discutindo. É muito natural que muitas pessoas que viram os vídeos tenham dúvidas sobre aquilo que falamos. Então o que nós queremos propor a você agora é que você escreva para nós, no endereço que está aqui na tela, escreva para nós as dúvidas que por acaso tenham chegado ao seu coração. Nós queremos então, com essas suas dúvidas, colocar as respostas da palavra de Deus. Então vamos dar respostas humanas, vamos dar a resposta da palavra de Deus sobre aquilo que você tem dúvida. E com essas respostas dadas às dúvidas de vocês, nós queremos iniciar uma série que vamos colocar no YouTube. Essa série vai se chamar assim, E a Bíblia Responde. Você vai colocar para nós uma situação, nós então vamos falar, ou eu, ou algum outro pastor que vamos convidar, vai falar sobre o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Não nos interessa o que alguém diga, nos interessa o que a Bíblia diz. Qual é a posição da palavra de Deus diante daquela situação. Então você vai poder aprender disso e aprender com isso e no YouTube compartilhar isso também com seus amigos, passar à frente o ensino da palavra de Deus. Então desde já convido você, o endereço está aí na sua tela. Então você escreve para esse endereço a dúvida, a começar com os assuntos que tratamos aqui, que são os assuntos da família. E nós vamos então falar a você o que diz a palavra de Deus sobre isso. Muito obrigado e Deus continue abençoando você. Chegamos ao último dia da nossa campanha. Quero agradecer a você que ficou conosco durante esses 40 dias. Quero agradecer a você que levou sua família a orar, que orou por sua família, que orou com sua família. Quero agradecer a você que chamou outras famílias para orar juntos. Eu quero agradecer a você na expectativa de que Deus tenha abençoado a sua família, que Deus tenha transformado a sua família. E de alguma maneira, nesses 40 dias, Deus tenha sido mais presente para você e para a sua família. O tema de hoje, na verdade, é um tema para você ter continuidade. É um tema para você pensar, não só pelos próximos 40 dias, mas pelo resto da sua vida. O tema é escolha Deus para a sua família. E o texto bíblico é Josué 24, 14, 15. Josué está chegando à sua velhice, então ele reúne o povo de Israel para dizer ao povo que precisava fazer uma escolha. Eles deveriam escolher se iam continuar servindo a Deus ou os deuses dos seus antepassados, os deuses dos seus pais, os deuses daquelas terras. Mas Josué vai dizer assim, escolhei hoje a quem haver de servir. Porém, disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queria que você pensasse sobre isso. Você está vendo esse vídeo porque você fez uma escolha. A vida é feita de escolhas. Toda hora nós estamos escolhendo algo. Toda hora nós estamos decidindo entre uma coisa e outra, entre um propósito e outro. A vida é assim. Você está no trabalho que está porque você fez uma escolha. Você está com a mulher que está porque você fez uma escolha. Você tem os filhos que tem porque você fez uma escolha. A vida é assim. Há escolhas que são boas. Há escolhas que são horríveis, péssimas, erradas. Lembra de Ló? Escolheu o que achava que era melhor da terra, mas infelizmente escolheu o lugar errado. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ele perdeu tudo o que acumulou durante os anos. Escolheu errado. Lembra de Daniel? Jovem, levado cativo. Mas lá no cativeiro escolheu servir ao Senhor. Escolheu abrir mão de tudo em função do Senhor. E Deus o abençoou durante os longos setenta anos. Ele foi conselheiro de todos os reis que assumiram o poder. Escolhas certas e escolhas erradas. Qual escolha que você tem feito na sua vida? Qual escolha que você tem feito para a sua família, para os seus filhos? Eu vou dizer para você que a melhor escolha que você pode fazer para a sua família é aquela que Josué fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa escolha, ela é uma escolha que não dá para esperar. Josué disse ao povo assim, escolhei hoje. Hoje. Há muita gente deixando para escolher Deus mais tarde. Não, eu quero isso mais tarde. Quando estiver mais velho. Quando estiver em uma outra situação. Não faça isso. Você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com a sua família. Escolha hoje. Também esta é uma escolha pessoal. Josué diz assim, eu e a minha casa. Não dá para você transferir para outro. Não dá para você esperar pelo esposo, pelo filho. Ela é pessoal. Você precisa fazer isso para a sua família e para você. É uma decisão sua. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser uma escolha tardia. É uma escolha que não dá para esperar. Lembra do Rick Lázaro? Aquela história que Jesus contou? Aquele homem que conhecia tudo da palavra de Deus. Mas foi negligente. De repente, a morte bateu na sua porta. Ele é levado para outra vida. E lá, então, em sofrimento, ele apela para Abraão para que mande alguém falar aos seus pais. Quer dizer, agora, tarde demais, ele estava preocupado com a salvação dos seus pais, da sua família. Tarde demais. Há muita gente querendo tomar a decisão. Tarde demais. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você precisa fazer a decisão hoje. E lembra de uma coisa. Essa decisão não é uma decisão que você toma e ela vai a de eterno. A decisão de ter Deus na sua vida e na sua família, ela tem que ser feita todo dia. Todo dia você terá algo diante de você para dizer sim e abandonar Deus. Todo dia você vai precisar dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É escolha diária. Jesus disse que aquele que quer vir após ele, precisa negar-se e tomar a sua cruz. Deus cada dia. Quando você levantar todo dia, você vai ter que tomar a decisão e dizer, esse dia será um dia que eu vou servir ao Senhor. Esse dia será um dia que a minha família vai estar presente nas mãos do Senhor. É escolha. É decisão. Faça essa decisão hoje. Mas faça ela amanhã. Faça depois de amanhã. Faça essa decisão sempre. Escolha Deus para a sua família. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifiquem. Se o Senhor não for a escolha da sua família, a sua família vai desabar. E eu não quero isso para você. E Deus não quer isso para você. Portanto, fique com Deus. Abra mão de tudo mais. E ponha Deus na sua vida e na sua família. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.